Oi, papis! Saiu nova atualização no Miraculous RP! E vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Vamos começar vendo esse novo palco. Que incrível! Olhem como ela é linda. É o novo personagem! Que é a Audrey, mãe da Chloe, akumatizada. Ela é toda brilhante, toda de ouro. Muito bonita! Aí os personagens que estão no palco é a mãe da Chloe, a Audrey. A Styly Queen, que é a akumatizada, a mãe da Chloe akumatizada. E o faraó. Dois dourados e ela desakumatizada. Agora eu vou comprar ela. Ah, e ela é 20 mil moedinhas. Então vamos comprar e... Comprei! Vamos ver como ela é? Que linda! Ela solta brilhinhos! Primeira personagem que sai rastros. Olha o cabelo dela! Que linda! Ai, temos novas roupas, né? Dá pra fazer personagem de graça! Eu amei! Ai, temos o novo item, que é o dela! Vamos ver... O bastão que transforma todo mundo em glitter! Nossa, quanto brilho sai! Olhem quanto brilho! Vamos ver a animação. Que perfeita! Ó, vou deixar a câmera aqui, gente. Se preparem! Eu amei ela! Agora eu vou mostrar o super poder. Que é novo, que é dela. Aqui, ó, Style Queen. Glitter brilhante. É 2.500 moedas. Cobrei! Vamos testar. Ela, tipo, luta, né? Com brilho. Brilho e responsabilidade. Nossa, ela quase voa. Vou deixar a câmera. Cuidado, gente. Olha essa posição. Amei! E agora eu vou fazer a transformação dela pra vocês. E pra vocês fazerem essa transformação, vocês pegam a Audrey, clicam aqui nas animações, e clicam aqui, ó, akumatizadas. Aí vocês clicam pra fazer. Que linda! Eu amei essa atualização. E, papis, na próxima mega, ultra, mega atualização, vão ter 6 novos personagens! Uau! Eu amo quando vem novos personagens. E alguns personagens vão estar no palco e outros no pacote. E vão ter novos lugares! Eu amo também quando vem lugar. Uau! E vão vir novos superpoderes! Superpoderes é tipo... Se vira um super-herói. Esse daqui, esse super-poder. Se vira um vilão ou... ou super-herói também, mas aqui é mais de vilão, né? Esses super-poderes. Aí vai ter outro... Se for super-herói aqui... Então vai ter novos super-poderes. Então fiquem atentos e antenados! Igual a Lia fala! E então, papis, gostaram das novidades? Eu amei essas novidades! E então, papis, essa é a minha espécie do Itchal! Só pra todos vocês! Amo vocês! Mua! Tchau! 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 Tchau!